Já Tentei Te Convencer De Tudo Quanto É Jeito Antes Que O Mundo Desabasse Todo De Uma Vez Fiquei Perdido Sem Você No Meio De Um Deserto Me Perguntando Se Ainda Sobreviveré Meu Sentimento Sem Você Ficou Tão Triste E Vazio Já Percebi Que Sem O Seu Amor Eu Não Renascerei Porque A Saudade Está Quebrando O Que Resta Da Minha Ilusão Preciso Juntar Os Pedaços Dentro Do Meu Coração Por Isso Eu Juro Que Eu Deixaria Tudo Se Você Ficasse Meus Sonhos, Meu Passado, Minha Religião Depois De Tudo Estás Fugindo Dos Meus Braços Deixando O Silêncio Desta Solidão Não Sei Mais O Que Eu Faria Desejos, Loucuras, Toda Fantasia Nada Tenho A Perder Diz Pra Mim O Que Mais Você Quer Da Minha Vida Se Você Me Falta Tudo É Sofrimento Se Você Me Falta Tudo É Sofrimento De Nada Adianta Procurar Dez Mil Desculpas Está Difícil De Fazer Você Voltar Atrás Mesmo Que Eu Te Diga Estou Morrendo Um Pouco A Cada Dia Mesmo Que Eu Te Peça Mesmo Que Eu Te Peça Por Favor Vamos Recomeçar Porque A Saudade Está Quebrando O Que Resta Da Minha Ilusão Preciso Juntar Os Pedaços Dentro Do Meu Coração Por Isso Eu Juro Que Eu Deixaria Tudo Se Você Ficasse Meus Signos Meus Signos Meus Signos Me As Minha Ilusão Depois De Tudo Estar Fugindo Os Meus Braços Deixando O Silêncio Desta Solidão Não Sei Mais O Que Eu Faria Desejos, Loucuras, Toda Fantasia Nada Tenho A Perder Diz Pra Mim O Que Mais Você Query Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida